Um homem foi preso logo após praticar um furto de uma bicicleta. Esse caso aconteceu bem no centro da cidade. Ezequiel Ribeiro da Silva, de 32 anos, foi preso depois de furtar uma bicicleta na Avenida Celso Garcia, na esquina com a Rua Brasil. O dono da bike havia parado em uma lotérica para fazer a aposta da Mega Sena da Virada. Na filha para fazer o jogo da Mega Sena, né? Para ver se a gente ganha um pouquinho. Aí esse mau elemento aí pegou ela, na hora que eu olhei para fora, ele estava pedalando ela, virou a rua São Jerônimo. E depois eu cheguei até lá, ele pedalando ela e virou a esquerda na contramão, na Uruguai, e desceu para baixo. Aí um rapaz me ajudou a trazer ela, eu ia atrás dele. Encontramos a viatura no meio do caminho, nós descemos lá no Pindorama e estava lá no bar lá. E ele estava parado com a bicicleta? A bicicleta estava estacionada de pé lá no Bifio, lá e estava conversando com os drogados. Agora, o que chama a atenção é que é uma bicicletinha velha e o senhor, por isso mesmo, nem se preocupou em colocar um cadeado, uma corrente nela na hora? Eu não coloco a cadeada ali, porque ali eu estou entornando para ela ali, aí se eu ver se ele colocou na hora ali, já era. Tinha pegado esse desgraçado. O preso, acusado pelo furto, não quis conversa. Você pegou essa bicicleta ali, é uma bicicletinha velha, por que você pegou aquela bicicleta, rapaz? Não quer falar nada, não quer se defender? Conseguiu fazer o jogo da Mega Sena da Virada? Eu tenho que voltar lá para fazer agora. Tem que correr, né? Tem, até depois de manhã, né? Bom, pelo menos a bicicleta, junto com a polícia, recuperou. Recuperou, graças a Deus. O homem ali é meio fortão, rapaz. Se ele pega o ladrão ali na hora, hein, ia segurar na unha. Mas está preso, pelo menos o bandido foi preso e a bike dele foi recuperada.